Olá meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre famílias de circuitos lógicos, onde nós vamos conversar sobre as famílias TTL e CMOS, que são duas famílias tradicionais de circuitos lógicos e que dominaram por muito tempo a construção de circuitos digitais. Vamos iniciar pela família TTL, que é a lógica do transistor-transistor, que utiliza em sua construção transistor-disjunção bipolar. É uma família pioneira e tradicional, criada na década de 60 e muito utilizada na construção de circuitos digitais na década de 70. É derivada da família TTL, de fácil manuseio e muito utilizada ao longo dos anos. Possui duas séries, a série militar, que tem o prefixo 54 em seu nome e a série comum, que tem o prefixo 74 em seu nome. A alimentação é de 5 volts, inclusive esses 5 volts é uma característica bem definida da família TTL, permitindo uma variação de 5% para a série 74 e de 10% para a série 54. De maneira geral, o que nós podemos dizer é que a série militar, que tem o prefixo 54, ela é mais robusta que a série comum, permitindo não só uma variação de tensão de trabalho maior, permite uma variação de até 10%, como, por exemplo, permite variação de temperatura também em faixas maiores do que a série comum, entre outras características que a distingue a série militar da série comum. Temos aqui dois circuitos que implementam duas portas lógicas da família TTL, no caso uma porta inversora e uma porta NAND. O que que nós podemos identificar nestes dois circuitos? Primeiro, que eles são construídos utilizando transistos de junção bipolar. Podemos identificar também o ponto de alimentação, VCC, que neste caso da família TTL deve ser uma tensão próxima de 5 volts e podemos identificar também os pontos de entradas e saídas dos sinais. Então, aqui na porta inversora temos a sua entrada e a sua saída, e aqui na porta NAND nós temos as duas entradas e a sua saída. Vamos estudar melhor o comportamento aqui da porta inversora. Temos aqui as duas situações possíveis de uma porta lógica inversora. Primeiro a entrada com nível lógico alto, depois a entrada com nível lógico baixo. Vamos começar aqui com a entrada do sinal com nível biológico alto. Neste caso, nós podemos observar que no transistor Q1 a junção base emissor não estará polarizada ou estará polarizada reversamente. Por sua vez, a junção base coletor estará polarizada diretamente, ocasionando então uma corrente como indicado aqui na seta. A corrente no coletor do transistor Q1, nós observamos então que é aplicada aqui na base do transistor Q2. Esta corrente vai fazer com que este transistor trabalhe na região de saturação ou na condição de ligado. Neste caso, Q2 na condição de ligado, ele vai fazer com que Q3 também trabalhe na região de saturação ou ligado e Q4, por sua vez, vai estar na condição de corte ou desligado. Então, vamos analisar aqui. Q3 está ligado, então ele está ligando este ponto ao terra. Q4, por sua vez, está desligado, então ele está isolando este ponto do VCC. Então, fica fácil nós observarmos que nesta situação nós teremos na saída um nível lógico baixo. Por outro lado, agora nós temos a segunda situação, onde a entrada da porta inversora é um nível biológico baixo. Neste caso, nós podemos observar no transistor Q1 que a junção base-emissor estará polarizada diretamente, fazendo com que a tensão aqui na base seja de 0,7V. Essa tensão vai ser pouco e não será o suficiente para polarizar essa junção do transistor Q2, essa junção base-emissor do transistor Q2, fazendo com que Q2 trabalhe na região de corte ou na situação de desligado. Neste caso, irá provocar Q3 trabalhar na região de corte ou desligado e, por sua vez, Q4 na região de saturação ou ligado. Bom, diante desta situação, nós podemos observar que Q3, estando desligado, está isolando este ponto do terra. Por outro lado, Q4 na condição de ligado, ele vai estar ligando, conectando este ponto ao VCC. Então, fica fácil nós observarmos que, nesta situação, a sua saída deverá ser nível lógico alto. Aqui nós temos alguns parâmetros elétricos da família TTL. Contudo, é bom nós observarmos que a família TTL apresenta várias versões. E estes valores aqui apresentados são apenas como uma referência. De fato, o que nós devemos fazer, ao utilizarmos um circuito TTL ou qualquer outro circuito, é nós consultarmos o seu manual ou datasheet para sabermos os seus parâmetros elétricos. Mas vamos aos valores aqui apresentados. Nós podemos observar um VOL de 0,4V, um VIL de 0,8V, um VIH de 2V e um VOH de 2,4V. Nós temos também os parâmetros de corrente, um IOL de 16 mA, o IOL de 1,6V e o OH de 400μA e o IOH de 40μA. Nós podemos calcular, com base nesses valores aqui de tensão, imunidade ao ruído. Primeiro, para o nível lógico baixo, o VRL, que seria justamente esta diferença aqui, de 0,8V menos 0,4V, dando então uma imunidade ao ruído para o nível lógico baixo de 0,4V. E a imunidade ao ruído para o nível lógico alto, também é 0,4V, para estes valores aqui, para estes parâmetros aqui de tensão. É justamente a diferença de 2,4V menos 2V. Nós podemos calcular também o fanout. Então, o fanout do nível lógico baixo seria 16mA, dividido por 1,6mA, sendo igual a 10. O fanout do nível lógico alto, 400μA dividido por 40μA, também é igual a 10. Então, nós podemos concluir, desse cálculo do fanout, nós podemos conectar até 10 entradas, em uma única saída de uma porta lógica com essas características elétricas. Vamos, então, fazer um pequeno apanhado sobre as principais versões da família TTL. Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou detalhar cada uma destas versões. Contudo, eu coloquei um pequeno texto sobre cada uma delas. Vamos começar aqui pela TTL comum. Como nós já sabemos, existe a série 54 e a série 74, sendo a série 54 a série militar, que é a mais robusta, e a série 74, que é a mais comum. Elas foram introduzidas em 1964 pela Texas Instruments, e foi o primeiro ramo da família bipolar a surgir, cuja porta dissipava em torno de 10mW, cada porta lógica dissipava 10mW, e apresentava um tempo de atraso na ordem de 10 ns. O que nós podemos dizer é que, à medida que o tempo foi passando, as técnicas de construção dos circuitos integrados e das portas lógicas foram melhorando, fazendo com que essas portas lógicas se tornassem cada vez mais rápidas, e consumindo menos energia, que é o que nós queremos dos circuitos digitais, que consumam pouca energia e que trabalhem com frequências maiores. Então, após a versão 54 e 74 comum, surgiu a versão L, que já houve, então, uma redução da potência, depois da potência consumida, no caso. Depois, a versão H, que já era uma versão um pouco mais rápida. Depois, a versão S, que já utilizava as técnicas do diodo spot, fazendo com que o retardo fosse reduzido e as portas lógicas fossem mais rápidas. Depois, a versão LS, que já era spot de baixa potência. Depois, a versão AS, que era spot avançado. E, por último, a ALS, que já era spot de baixa potência avançada. Bom, de maneira geral, é aquilo que eu falei no início. À medida que o tempo foi passando, essas versões foram ficando cada vez mais rápidas e consumindo menos energia. Temos, então, uma tabela comparativa entre essas versões. Eu vou deixar ela para consulta. Vai estar no slide. Vocês vão poder baixar e consultar a tabela. Mas vamos fazer apenas algumas observações. Primeiro, sobre a tensão de alimentação. Nós percebemos que, independente da versão, todas elas trabalham com tensão de alimentação de 5V, que é uma característica da família TTL. Nós podemos observar que, nessa tabela aqui, fan-out, nós temos fan-out de 20 ou de 50. Tempo de propagação, nós podemos perceber que existe diferença, né? Entre as versões. Então, nós temos tempo aqui desde 2 nanosegundos até 12 nanosegundos. Consumo, nós podemos perceber também que existe bastante diferença entre as versões. No caso, nós temos de 2 até 20 microwotts por porta lógica. Bom, essa aí a tabela vai ficar para consulta aí nos slides. E, para finalizarmos a família TTL, eu coloquei aqui uma representação de alguns circuitos integrados que nós encontramos comercialmente. Onde nós podemos ver aqui, no encapsulamento, como é que essas portas lógicas estão conectadas nos seus respectivos pinos. Então, por exemplo, o circuito integrado TTL 7400 é constituído de 4 portas NAND. E onde nós observamos, por exemplo, no pino 1 e 2 deste circuito integrado, são as entradas das portas. E o pino 3 é a saída desta porta lógica. Então, eu acho que pela representação aqui do símbolo, do desenho, fica fácil nós compreendermos como é que essas portas lógicas estão conectadas em relação aos pinos. Não podemos esquecer que, para que essas portas lógicas funcionem, todos os circuitos integrados precisam de alimentação. Neste caso, do circuito integrado 7400, nós temos o TER, o GND, no pino 7, e o VCC, que é 5V, no pino 14. E a mesma coisa nós podemos observar para as diversas portas lógicas ou mesmo clipflop que nós conseguimos encontrar aí, pronto, nos circuitos integrados. Certo? Lembrando que existem vários encapsulamentos de circuitos integrados com portas lógicas. Esse aqui é um dos encapsulamentos mais comuns, onde o circuito integrado, as portas lógicas, de fato, é uma pequena região de toda esta área aqui do encapsulamento, que fica lá dentro, e aí existem as conexões externas, que são os pinos de conexão. Logicamente que existe muito mais circuitos integrados, muito mais variações do que essas que eu estou apresentando aqui. Vamos conversar agora um pouco sobre as características e parâmetros da família SEMOES. Esta família de circuitos lógicos foi introduzida em 1968 pela empresa RCA e utilizava a nomenclatura CD4000. Surgiu como uma alternativa mais versátil e com menor consumo de energia que os circuitos integrados da família TTL da série 74. São circuitos construídos por transísteres de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico, chamados de MOSFET. A abreviação SEMOES, que deu o nome então à família, vem de semicondutor de óxido metálico complementar, onde o termo complementar se refere ao uso de dois tipos de transísteres no circuito de saída. Um MOSFET de canal N e um MOSFET de canal P são utilizados. Isso fica melhor nós observarmos neste próximo slide, onde nós apresentamos um circuito que representa o inversor SEMOES. Neste circuito nós podemos identificar então o transistor de canal P e o transistor Q2 aqui de canal N. Nós temos aqui então o terminal de entrada e o terminal de saída. Fica fácil nós entendermos o funcionamento deste circuito analisando as duas situações possíveis da porta lógica inversora SEMOES. Então a primeira situação, onde nós temos na entrada o nível lógico alto e na saída o nível lógico baixo. Nesta situação, com a tensão com o nível lógico alto na sua entrada, nós vamos perceber que o transistor de canal N, o Q2, ele se encontra ligado. Já o transistor de canal PQ1 se encontra desligado. Nesta situação, fica fácil então perceber que este ponto, que é o ponto de saída do sinal, está conectado ao terra e desconectado do VDD. O ao contrário acontece na segunda situação, onde a entrada se encontra com o nível lógico baixo e logicamente você inversou a saída com o nível lógico alto. Vamos tentar compreender aqui no circuito. A tensão de entrada, nível lógico baixo, nós podemos perceber então que o Q2, que é um transistor de canal N, se encontra desligado, já Q1, que é um transistor de canal P, se encontra ligado, ligando então o terminal de saída ao VDD. Então ficou fácil, nós compreendemos o funcionamento aqui do inversor SEMOES. Agora nós temos uma porta não E ou uma porta NAND-CMOS. Nós podemos identificar os terminais de entrada A e B e o terminal de saída da porta lógica. Para nós tentarmos compreender este circuito, nós podemos fazer algumas observações, como por exemplo, Q1 e Q2 se encontram conectados em paralelo e Q3 e Q4 se encontram conectados em série. Então fica fácil, nós percebemos que a única forma da saída apresentar o nível lógico baixo será quando Q3 e Q4 se encontrarem saturados, ou seja, conectando a saída ao terra, e Q1 e Q2 se encontrarem em corte, ou seja, desconectando a saída de VDD. Para que isto ocorra, a única situação possível é que as entradas A e B apresentem o nível lógico alto. Então está aqui na tabela. As entradas A e B, Q1 e Q2 em corte, Q3 e Q4 saturados, e a saída nível lógico baixo. Qualquer outra combinação das entradas vai fazer com que a saída da porta lógica apresente nível lógico alto, que é o comportamento esperado de uma porta não E ou uma porta NAND. Temos agora a apresentação de algumas séries da família Semões. As primeiras que foram criadas da série 4000, existindo a série 4000A e a série 4000B. Também foram criadas as séries 54, 74C, sendo que essas séries são semelhantes à família TTL na pinagem dos circuitos integrados e também nas funções dos blocos lógicos. Também existe a família 74HC, ou 74HCT, que são versões de alta velocidade e melhor desempenho aqui da família Semões, sendo que especificamente a família 74HCT, é compatível com as faixas de tensão da família TTL-LS. E por último, temos a família 74A série, na verdade, 74LV ou LVC, que são séries apropriadas para operar com baixa tensão de alimentação. E por falar em tensão de alimentação, nós temos aqui algumas faixas de tensão dessas séries da família Semões. As primeiras da família da série 4000 e 74C permitiam uma faixa de alimentação desde os 3V até os 15V. Então, aqui a gente já percebe uma grande diferença em relação à família TTL. Na família TTL, era permitida apenas a alimentação de 5V com uma pequena tolerância. Aqui não. Eu vou desde 3V até 15V. Lembrando que as versões da família Semões não necessitam de uma regulagem de tensão tão precisa quanto as versões TTL. As outras séries, como a 74HC, já possuem a faixa de tensão de 2 a 6V. HCT de 4,5V a 5,5V. Lembrando que essa série HCT é aquela que é compatível com a série TTL ou com a família TTL-LS. E já as duas famílias aqui, as duas séries de baixa tensão, 74LV e 74LVC, já possuem uma faixa de tensão de alimentação em torno de 1V até 3,6V. Ainda dentro dos parâmetros elétricos da família Semões, nós podemos fazer um estudo dentro dessas duas barras, que representam a faixa de tensão de saída e o requisito de tensão de entrada nas portas lógicas Semões. Começando aqui pela faixa de tensão de saída. Nós observamos que o parâmetro VOL é próximo de 0V. Já o parâmetro VOH é muito próximo da tensão de alimentação VDD. Ou seja, estas áreas aqui marcadas de verde são muito pequenas. De tal forma que quando a porta lógica estiver com a saída com nível lógico baixo, a tensão será muito próxima de 0V. Já quando a saída estiver com nível lógico alto, a tensão será muito próxima de VDD. Já aqui como requisito de tensão de entrada, nós observamos que o parâmetro VIL é em torno de 30% de VDD e o parâmetro VIH em torno de 70% de VDD. Observem que esses parâmetros estão em função da tensão de alimentação VDD. Já que, por exemplo, a série 4000 permite uma faixa de alimentação bem ampla. Então, como era de se esperar, esses parâmetros de requisito de tensão na saída e na entrada dependem da alimentação. E com base nos valores que foram calculados, nós podemos estimar aqui a imunidade ao ruído. Tanto na imunidade ao ruído quando estiver com a saída com nível lógico baixo, quanto a imunidade ao ruído quando estiver com nível lógico alto. Se utilizarmos a série 4000B e alimentarmos com 5V, então nós podemos encontrar para o parâmetro VOL 0,05V, para o parâmetro VOH 4,95V. Então, nós podemos perceber que na saída dessa porta lógica CEMOIS, quando estiver com nível lógico baixo, a tensão será muito próxima do terra, ou do 0V. Quando essa saída estiver com nível lógico alto, a tensão será muito próxima da tensão de alimentação, ou VDD. Já que, como requisito de tensão de entrada, o parâmetro VIL igual a 1,5V, que seria 30% da tensão de alimentação, e o parâmetro VIH 3,5V, que seria 70% da tensão de alimentação. Então, nós temos esses parâmetros de tensão colocados aqui na tabela, e a tabela também apresenta alguns parâmetros aqui de corrente necessários aqui nessa série 4000B. Vamos começar aqui pela saída. Então, IOL e OH. Então, a corrente que essa saída é capaz de fornecer em torno aí de 0,4 mA. Já a corrente de entrada, nas entradas das portas lógicas, que seria o IIL e o IIH, em torno de 1 mA. Então, eu vou chamar a atenção aqui apenas para essa corrente de entrada, que por a família CEMOES utilizar transistor de efeito de campo, ele precisa de uma corrente muito pequena para ser acionada, para nós acionarmos esse circuito. Daí uma corrente tão pequena na ordem de 1 mA na entrada dessas portas lógicas CEMOES. O FANOUT na família CEMOES, logicamente que depende da versão, é de modo geral igual a 50, o que significa que nós podemos conectar até 50 entradas em uma saída CEMOES. Já a imunidade ao ruído é igual a 45% de VDD, o que é considerado alto quando comparado à família TTL. Já o tempo de atraso de propagação, nas séries mais comuns, apresenta em média o valor de 90 ns, o que é considerado alto. Ou seja, tempo de atraso de propagação alto significa que uma porta lógica é lenta. Porém, as versões de alta velocidade, que são as séries HC e HCT, possuem um atraso compatível com as versões TTL. Então, aqui uma tabela para a gente comparar. As primeiras séries da família CEMOES, que é a série 4000B, possuem um atraso na ordem de 90 ns. Já na mesma família CEMOES, na série HC e HCT, já possuem atraso na ordem de 8 ns. Outra característica importante aqui na família CEMOES é o baixíssimo consumo na ordem de 1 nw por porta na série 4000 e 2,5 nw na série 74 HC. Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado ao trabalharmos com a família CEMOES é que esse dispositivo é muito sensível à eletricidade estática. Então, os dispositivos CEMOES devem ser manuseados com mais cuidado devido a serem susceptíveis a danos por descargas eletrostáticas. Muitas vezes, até a eletricidade estática acumulada no nosso corpo, na nossa mão, ao pegarmos um circuito CEMOES pode causar a sua queima. Então, nós temos que tomar cuidado. Essa eletricidade estática também pode queimar um circuito TTL, só que é mais difícil. A família CEMOES é mais susceptível a esse tipo de dano. Na comparação entre as duas famílias, nós podemos dizer que no começo a família TTL era superior, pois apresentava portas lógicas com maior velocidade e com maior capacidade de corrente em sua saída. Contudo, a tecnologia CEMOES foi evoluindo ao longo do tempo de forma que em muitas aplicações, em muitos circuitos, se tornou superior à família TTL. até que surgiu então os circuitos denominados de B-CEMOES, que utilizavam em sua construção tanto circuitos bipolares, que é utilizado na família TTL, quanto transistos de efeito de campo, que são os utilizados na família CEMOES. Eu vou deixar aqui essa tabela que eu retirei do livro Freud apenas para consulta e para que vocês possam fazer aí uma comparação entre as famílias CEMOES, TTL e também com a família B-CEMOES. Eu vou então encerrar este nosso segundo vídeo sobre família de circuito lógico, onde nós falamos neste especificamente sobre a família TTL e CEMOES. Lembrando que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link para que vocês possam baixar todos os slides do nosso curso de eletrônica digital. Obrigado e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.